Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre O atacante Paolo Guerreiro vai voltar a jogar pelo Corinthians O jogador que estava afastado há três semanas por causa da dengue Retornou aos treinos e deve ser novidade no time para o jogo contra o Guarani do Paraguai Pelas oitavas de final da Libertadores da América Uma boa notícia, pois enquanto o peruano esteve fora O timão amargou três tropeços, entre eles dois clássicos Contra o Palmeiras e São Paulo A partida será realizada nesta quarta-feira, às sete e meia da noite No estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai Daqui a pouco eu volto com mais um Plantão dos Esportes Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas pra isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável Os Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos pra lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo, nunca sei Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sestudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos Vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Através do esporte e das artes marciais